E as Forças Armadas reforçam os atendimentos de saúde nas comunidades indígenas da região de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Testes apontam novos casos de Covid-19. Além de atendimento especializado, famílias recebem máscaras e remédios. Às margens do rio Ualpés e do Piracuí está Iauarete. A maior comunidade entre as visitadas pela comitiva é também a mais urbanizada e reúne cerca de 3 mil indígenas de várias etnias, a grande maioria tucanos. Esta aqui é uma unidade básica de saúde indígena. Aqui os moradores encontram os primeiros atendimentos, aquele atendimento mais básico para a saúde indígena. Aqui existem médicos, dentistas, enfermeiros e também técnicos de enfermagem que trabalham exclusivamente com essa comunidade. Com o reforço das Forças Armadas aqui, foi possível realizar mais testes da doença. Na comunidade, 50 casos já haviam testado positivo e no primeiro dia de atendimento, outros 100 casos foram confirmados. A gente iniciou aqui o isolamento, fizemos uma distribuição de sabão, máscaras para toda a população de Iauarete. Os sintomáticos, a gente tem uma planilha onde a gente faz a visita domiciliar. A ideia agora é reforçar os cuidados. Casos mais graves são atendidos no hospital de unidade mista de saúde. As famílias receberam máscaras e medicamentos para o tratamento e todas as orientações de isolamento foram reforçadas. Nós estamos prevenindo de duas formas. Primeiro, com a equipe médica dos brancos, com médicos, remédios, vindo daquilo. E em segundo lugar, nós estamos se prevenindo com as nossas próprias culturas, com as nossas crenças.